Olá, estudantes do sétimo ano. Neste vídeo vamos conversar sobre um gênero textual com o qual vocês são bem familiarizados. Vamos falar sobre a reportagem. Vamos analisar também como que os gráficos que se apresentam nas reportagens complementam as informações e contribuem para que o leitor possa aprofundar as reflexões. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou ministrando as aulas de português para o sétimo ano, estou fazendo a docência compartilhada com o meu colega Natan, que está aqui, né, abrilhantando esse momento de reflexão sobre a língua portuguesa, sobre gênero textual, fazendo a transcrição da minha fala, né, na minha fala oralizada para a linguagem de sinais, para a linguagem de livros. Parabenizo vocês por estarem aí assistindo as nossas videoaulas, ok? Então vamos ver aqui para início de conversa. É muito comum reportagens apresentarem gráficos. Você sabe por quê? Por que será que é necessário, às vezes, a gente ter um gráficozinho para analisar, para complementar as informações que se apresentam? Então o gráfico serve para explicar ideias, conceitos e processos de pesquisa que complementam as informações que são disseminadas numa reportagem. Então vamos verificar aqui um gráfico, né, para a gente poder interpretar melhor de que forma que isso se apresenta para nós. Então nós temos aqui um gráfico que apresenta o crescimento de empresas de entrega de comida por delivery no Brasil em 2020, né. Então observem que na vertical nós temos aqui o nome das empresas, né, então foram analisadas três empresas, a Uber Eats, Happy e iFood. Percebam que a empresa iFood teve um crescimento gigantesco, né. Então no ano de 2020 eles tiveram aí um lucro percentual de 172% a mais, né. Comparando ali com a empresa Happy, né, teve 121% e Uber Eats teve um acréscimo de 37%. As três empresas analisadas tiveram sim um crescimento econômico bem significativo, né. Por conta da pandemia as pessoas acabaram optando aí por comprar mais, né, por meio de aplicativos, né, por comprar alimentos para evitar aglomeração. E percebam que nós temos aqui os percentuais variando entre 0% e 200%, né. E também tem uma questão aqui a ser analisada com relação às cores, né. Como o iFood foi a empresa que mais cresceu, então ele foi apresentado na cor vermelha, né. Em segundo lugar veio o Happy na cor laranja e em verde a Uber Eats. Lembrando também que trazemos aqui a informação do autor, da pessoa que elaborou esse gráfico, que fez essa pesquisa, né. Tá aqui ilustrado o nome dele, Alan Magnum, né. Então como que a gente faz aí, pessoal, a transcrição dessas informações numéricas para um texto em prosa? Como que às vezes eu posso colocar num texto dissertativo argumentativo, num texto de opinião, a minha opinião a respeito do que está sendo apresentado, transcrevendo esses dados numéricos, fazendo ali uma nota explicativa, né, de como que os dados se apresentaram. Eu posso começar já citando, por exemplo, o nome de quem elaborou o gráfico, né, dando os créditos a ele, no caso aqui o Alan Magnum, e aí tecer os comentários, né, da forma como a gente analisou aí esse gráfico. Então temos aqui um outro modelo de gráfico, né, que apresenta o consumo de energia elétrica em 2020, né, e esses gráficos são comuns para também trazer uma reflexão para o consumidor, certo, com relação à taxa de crescimento em relação ao ano passado. Temos outros tipos de gráficos, né, que se apresentam também no formato de pizza. Vejam aqui que a gente tem um com relação ao transporte para a escola, né, então 33% dos alunos dizem que vão a pé para a escola, está na cor azul, 17% vão de carro, né, e 50% a metade deles de autocarro. Então existem vários tipos de gráficos, os mais utilizados são colunas, linhas, circulares, né, e os principais elementos que esses gráficos contêm são título, fonte, notas e cores, certo? Então nesse vídeo nós trabalhamos um pouquinho a questão dos gráficos que são utilizados nas reportagens, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.